Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença na vida das nossas pacientes e não somente clarear a mancha delas e deixar elas escravas de estarem conosco o tempo todo, mas sim trazer um tratamento de verdade para elas, explicando as verdadeiras raízes, levando informação e mais do que estética, levar à saúde dessas pacientes. Quando a paciente adere ao tratamento e faz o tratamento certinho, ela melhora não só as manchas, mas ela melhora a disposição dela. Geralmente uma pessoa que tem melasma tem muito cansaço. Além do cansaço, tem irritabilidade, muitas vezes tem baixa de libido. São muitas as coisas que acontecem. Então quando nós conseguimos tratar o melasma de fato da nossa paciente, nós conseguimos melhorar tudo isso, melhorar o cansaço, melhorar a irritabilidade. Não é uma simples coincidência, gente, está tudo interligado. Nosso corpo é uma engrenagem só, ele é uma máquina perfeita e tudo que acontece são respostas, tá? Então se a pessoa está com melasma, ela está com cansaço, ela está com irritabilidade, é uma coisa só e nós temos que entender as raízes. E quando nós melhoramos a raiz do melasma, nós melhoramos essas disfunções na paciente, tá? Melhoramos tudo isso. Então essa é a principal diferença de fazermos um tratamento, um clareamento ou um tratamento, tá? O clareamento vai fazer o quê? Remover a melanina da pele, aquele depósito de melanina. E o corpo vai permanecer mandando informação ali da mancha, tá? Até que o profissional, em algum momento, acaba causando uma ocronose, uma mancha cronificada. E essa não tem reversão. Por isso que é muito importante, quem é paciente que está aqui na live, não chegar numa farmácia e comprar hidroquinona, tá? Não façam isso, não usem Vitacid, Suavecid, não dá, não pode usar. Por quê? Todas essas pomadas possuem hidroquinona e a hidroquinona é sim um dos maiores causadores de ocronose, que mais cronifica a mancha, tá? Então a grande diferença é essa, de clarear o melasma, somente remover essa melanina, até que você cause um problema pior pro paciente a longo prazo, que não tem mais reversão. E tratar o melasma é compreender as raízes, levando em conta tudo que a paciente ia te relatar.